No próximo domingo, dia 11, vai ser realizado na Praça de Esporte, em Governo do Valadares, o Troca Bola, o Basquete Solidário. O evento tem como objetivo a divulgação do esporte na região e a arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. Serão doados para instituições como creches e orfanatos. A disputa festiva vai reunir 17 atletas e os atletas do time de basquete do município. Atleticas, atleticas, volta lá para mim, como é que é? Vai reunir 17 atleticas, né? É verdade, atleticas, entendi. É verdade, miguinho. 17 atleticas. Atléticas é um coletivo, né? Não é? E atletas é o sujeito individual. Entendi. Aí, ó, vai reunir 17 atleticas e os atletas do time de basquete do município. Entendi, equipe. O evento acontece a partir das 5 da tarde.